Bom dia, meus sete humanos! Tudo bom? Tudo já é com vocês? Vamos para nossa aula de espanhol, para terminar a nossa semana. Vocês estão vendo, pela cerâmica aqui atrás, no quadro. Hoje eu estou aqui na nossa sala de aula. Hoje eu vim matar um pouquinho a saudade. Deixa eu mostrar para vocês. Na sala de vocês. E já está assim. Na parte física, a gente já separou tudo. As bancas estão todas separadas. Está vendo? As bancas todas separadas. Dentro do espaço e dentro do que manda. Deixa eu só pegar aqui, espera. Dois minutinhos. Isso. Então, você vai ver que ela tem uma marca aqui no chão. Está vendo? É dizendo onde cada uma deve estar. E vai ser o novo novo. Ainda não tem data. Ainda não marcaram data de retorno. Mas, assim que marcar, a gente já está aqui todo pronto. Já tem aqueles termômetros de testa, como tem lá naquela barreira sanitária na entrada da cidade. Enfim, para deixar já tudo prontinho, Deus quiser, para a nossa volta. Com segurança. Todo mundo vai ter que usar máscara, álcool em gel. Já tem nos corredores também. Já tem os pedestais também com álcool em gel. Enfim, com toda a segurança para quando a gente voltar. Enquanto isso, a gente fica com as aulas remotas. E é o que todo mundo está fazendo. Uns a mais, como é o caso das escolas privadas. Outros, nem tanto. Como tem algumas escolas também. Que, infelizmente, alguns alunos ainda não têm esse acesso. Não é assim? Vamos em frente. Aula de espanhol. Hoje vamos com as correções, primeiro, das últimas atividades e depois para o exercício de hoje. Certo? Então, pega aí o teu livro de espanhol e abre na página 29. Vamos começar o nosso trabalho de hoje. Tá bom? Volta daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá. Na última aula, na semana passada, lá no dia 9, tá certo? Nós falamos da diferença do usos. De lá, i, i, e, i, de lá, o, ou, u. Ou seja, como foi que nós trabalhamos aqui? Geralmente, quando a gente quer juntar, né? Sejam duas pessoas, sejam duas frases, eu uso como conector a letra em espanhol, y, ou o nosso y. É a forma geral. Só que, quando eu estou juntando duas palavras, né? E a segunda palavra, ó, e a segunda palavra começa com i, ou h, i, tá? Ao invés do y, eu vou usar o e, como em português. Por que isso? Para não ficar i indiscreta, i, i, rus. Aí vai ficar e, e indiscreta, e, i, rus. Então, regra geral para juntar y, y. Só que se a palavra depois dela começar com i, ou h, i, ao invés do y, eu uso e. O, 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 o Só que assim, antes ou na frente das palavras que começam com H, I, E. Veja que aqui, ele só falou H, I. Aqui embaixo ele está dizendo que se for H, I, E, aí eu uso um Y normalmente. Feito? Legal. Aí eu tenho o seguinte, veja só. Agora, complete as frases com Y, Y, E, O ou U. Vamos lá. Mi hijo trabaja e estude. Corrige, por favor. Segundo, letra B. Eres argentino ou uruguaio, uma coisa ou outra. Letra C. Aí quem comprar refrescos, aí vem aqui, H, I. Só que aqui é H, I, E. Então é essa regrinha aqui. Então eu vou usar I, H, I, E, L, O, ok? Já aqui, ó, movimentos involuntários como estornudos. Aí agora aqui eu tenho só H, I. Então aqui vai ser a vogal E. Ok? Letra E. Tu, irmão menor, tem sete. Aí aqui, ó, a próxima palavra começa com O. Então aqui eu vou usar O. Ocho anos. E para terminar, que que eres de postre? Lembrando que postre significa sobremesa. A mesma coisa aqui, ó. Estornudos, são espirros, tá? Espirros. Estornudos, espirros. Postre, sobremesa. Que que eres de postre? Fruta ou... O, né? É lado. Logal O. Então corrija aí. I, O, I, E, U, I, U. Página 29. Não me manda agora. Não me manda agora. Vamos corrigir a página 30. Ok? Vamos corrigir a 30. A 30, ela diz assim, ó. Leia o texto e faça o que se pede. Aí eu tenho esse texto aqui. Ele está pedindo para que você conjugue os verbos entre parênteses, esses que estão aqui, ó. No futuro imperfeito do indicativo, que foi o que nós vimos lá na página 27. Ok? Então vamos lá. Corrige aí para ver se você acertou. Para mim, as vacaciones de fim de ano, são as que mais me gostam. É quando vamos a Santiago de Chile, a encontrar a toda a família para as fiestas de fim de ano. Já posso imaginar como será. Nos sentaremos, nos sentaremos a cenar bajo nosso parão para passar o calor da última noite do ano. A mesa, a mesa, vestida de branco e prata, nos... Essa daqui, ó. Nos... E eu estou falando de la mesa. Recordará. Recordará. Nos recordará que é uma noite especial com o pavo relleno de frutos secos e purê de manzana. Ensaladas multicolores e la luz de velas para espantar os mosquitos del verano. Después... E eu estou aqui, ó. Utilizando o verbo esperar, só que o pronome vai ser nosotros. Então, después... Esperaremos. Esperar. Esperaremos. Vai corrigindo aí, tá bom? Depois, esperaremos. Los fuegos artificiales que... E o verbo é iluminar. Então, vai ficar... Iluminar. Iluminarão. La noite. Con los niños. Con los niños. E é o verbo beber. Junto com eles. Então... Beber... Beber... Beberemos... Jugo de frutilla. Los grandes... El mejor vino que nuestro abuelo puede ofrecer. Todos... E eu estou usando o verbo vestir. Então, todos vestiremos... Então, todos vestiremos... Nuestros mejores trajes. Então, corrija aí. Então, corrija aí. Sentaremos. Recordará. Esperaremos. Iluminará. Beberemos. E vestiremos. Esse... A conjugação do primeiro parágrafo. Parágrafo. Ok? Verbos que estão entre parênteses. No futuro do imperfeito. Tá? É o que está lá na página 27. Jóia? Então, vamos lá. Seguindo em frente. Segundo parágrafo diz assim, ó. Ansiosos... Nos... E é o verbo sentar. Então, ansiosos... Nos sentaremos... Frente a la rádio para contar todos juntos el fin de año que se acerca. Um... Parpadeou. Dois... E a conta atrás começará. Diez... Nueve... Ocho... Siete... Os novios de la família... Se... O verbo é pesar. Então, os novios se... Besarão. O perro se pondrá nervioso. O perro se pondrá nervioso e... O verbo é correr. Correrá. Correrá. A esconderse. Seis... Cinco... Cuatro... Tres... Os... Niños... Correrão. Porque aí está no plural. Correrão. A prender os pertados e a assustar a las vecinas molestas del barrio. Dos... Uno... Cero. Feliz año nuevo. Então, eu tenho no segundo parágrafo. Sentaremos. Besarão. Correrá. E correrão. Segundo parágrafo. Ok? Corrige aí, por favor. Quem faz, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Não tem mais desculpa. Vamos lá, meu sétimo ano. Último parágrafo. Eu tenho assim, ó. Los fuegos artificiales de la ciudad. E o verbo é estalhar. Então, vai ficar... Los fuegos estalharán. Então, vai ficar... Estalharán. Estalharán. Ok? Se... E o verbo é destapar. Se... Isso. Destapará. Destapará. El champán. Mi tia Irene. O verbo é repartir. Então, repartirá. Cucharas de lentejas para a prosperidade. O tio Antonio, sim. O verbo é passear. Então, passeará. Por la casa con dos maletas. Para tener muchos viajes el ano que liga. Mis primos. O verbo é comer. Então, comer. Isso no plural. Comerán. Uva. Para que el dinero no falte. Yo. Yo. O verbo é cerrar. Que é o verbo fechar. Então, cerrará na primeira pessoa. Cerrará. 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 Los ojos. Los ojos. Y. O verbo agora é pedir. Y. Pediré. El mismo deseo de siempre. En silencio, en secreto. Que nunca dejemos de estar todos juntos. Então, corrija aí o terceiro parágrafo. Estalhará, destapará, repartirá, passeará, comerá, serrare, pedirei. Lembrando que nós estamos trabalhando com o futuro imperfeito do indicativo. Né? Esses verbos estão lá na página 27. Ok? Muito bem. Vamos continuar aqui. No segundo eu tenho o seguinte. O texto menciona superstições realizadas para atrair algum benefício. Relacione-as. Então, aqui eu tenho o início da superstição. Aqui eu tenho o final da superstição. Onde ele fala de comer lentejas, que são lentilhas. É para quê? Para? Isso. Tener prosperidade. Aqui a letra A. Ok? B. Passear por la casa con dos maletas para... Isso. Se está com dos maletas, né? Para viajar bastante durante el año. Não é? Não é? Boa. E claro que comer uva só sobrou para que não lhes falte dinheiro. B, A e C. E aí corrigimos a página 30. Ok? Jóia? Não me manda agora. Não me manda agora. Vamos para a correção da 31. Na página 31, ele diz assim, ó. Os elementos de festa de fim de ano presentes no texto são... Aí tem peru, velas e fogos de artifício. Peixe, mosquito e grão de bico. Peixe, malas e lentilhas. Os elementos da festa. Atenção. A dica é essa aqui, ó. Não é verdade? Isso. A resposta certa, quem colocou a letra? Isso mesmo. Quem colocou a letra A? Peru, velas e fogos de artifício. Porque a gente está falando da festa. Ok? Tá? Jóia. Vamos lá. Quarto quesito. No trecho seguinte, faça alterações adequadas nos verbos da primeira pessoa do plural, nós outros, para a terceira pessoa, eles. A gente vai mudar onde tiver nós outros para eles. Somente onde tiver nós outros. Onde tiver as outras coisas, a gente já vai deixar do jeito que está. Tá? Então, veja só. Corrige aí. Está certo que mutua assim, ó. Todos, e o verbo é sentar-se. Então, todos se sentarão. Corrige, por favor. Todos se sentarão a cenar bajo o pão para passar o calor da última noite do ano. A mesa, vestida de branco e prata, lhes recordará que é uma noite especial, com o pavo relleno de frutos secos e purê de manzana, ensaladas multicolores e a luz de velas para espantar os mosquitos do verano. Então, depois, eles, eu já tenho eles, e o verbo é esperar. Então, vai ficar esperar, né? É até o verbo. Esperarão, esperarão, os fuegos artificiales, que o verbo é iluminar, iluminar, e eu só faço o conjugar. Iluminarão, la noche. Os meninos, o verbo é beber, beberão, beberão, jugo de frutinha. Os grandes, o melhor, o melhor vino que o abuelo pode oferecer. E todos, isso, vestirão, vestirão. Simples assim. Ok? Legal. Agora, vamos lá. Cinco e seis para a gente terminar essa página. O pedido de fim de ano que a personagem fez ao fechar os olhos está relacionado com valores materiais, profissionais, familiares ou de saúde. Ou seja, nesse texto daqui, ó, esse último pedido que ele diz, que ela diz, né, em segredo, né, que ela fecha os olhos, não é verdade? Está relacionado a quê? A coisas materiais, a coisas profissionais, as coisas familiares ou a saúde? Claro que só pode ser familiares, não é verdade? Isso. Legal. Agora, aqui tem três ceias. Assinale a lista de compras de acordo com a ceia da família. Esse estava muito fácil, né? Um tem o tomate, outro tem a pera e aqui ainda tem carne, né? Aqui eu tenho um polho, uma galinha. Aqui eu tenho um pavo, um peru, um chester, como vocês queiram, né? Qual das três? Está certo. Quem marcou? Esse aqui. O do meio. Ok, gente? Então, corrigimos a página 31, 30 e 29. Começamos daqui. 29, 30 e 31. Corrigimos a página 32, 30 e 31 corrigidas, ok? Começando a partir de agora. Muito bem. Terminado essa correção, 29, 30 e 31. Você já me mandou. Não esquece de mandar. Está valendo a presença de hoje, tá? Bota lá, correção, página 29, correção, página 30, correção, página 31. Não tem mais desculpa. Vamos à nossa atividade de hoje. A atividade de hoje, ela está aqui, ó, na página 32. A última página do capítulo 3. Session Extra. E nessa sessão, eu tenho o seguinte, ó. Nessa cruzadinha, nessa primeira cruzadinha, tá? Ele está te relembrando as profissões, ok? Então, no número 1 aqui, ó. No número 1, que é aqui. Ele quer que você coloque em espanhol. Aero moça. Gente, procura na lição do livro, do livro, do livro, tá? Não vai no Google, porque de repente o Google Tradutor te dá outra palavra e não dá certo aqui, tá? Número 2. Balcão de informações do aeroporto. Esse daqui, ó. Porque a lição, a gente estava falando sobre voo, não foi? Número 3. Bagagem. Número 3 está aqui, ó. Bagagem. Número 4. Passagem aérea. Tá aqui, ó. Tá? 5. Avião. O 5 está aqui, ó. 6. Voo. Aqui. 7. Mala. Aqui. 8. Passageiro. Aqui, ó. E 9. Aeroporto. Tá aqui, ó. Certo? Volto a dizer. Não procura no Google Tradutor ou qualquer outro tradutor, porque talvez não dê certo. De repente você bota aqui, ó. E não adianta ter a desculpa. Ah, mas no tradutor tinha essa palavra. A gente tem que ver na lição. A lição a gente falou sobre isso. Não foi verdade? Então, a lição, ó. A gente começou lá na página 23. Ok? 23. Tá? E também a gente trabalhou com toda essa situação. Tá? De aeroporto, de voo, de fim. De tudo isso. Não esquece. De jeito nenhum. Por favor. Tá? Joia. Vamos lá. Segundo. Organize as palavras e forme as frases. Nesse daqui. Deixa eu até circular aqui, ó. Nesse daqui. Nesse segundo. Eu vou pedir um favor a vocês. Na verdade, são dois favores. Tá? Que é assim, ó. Esse segundo e esse terceiro aqui. Eu queria que, por gentileza, vocês fizessem no caderno. O dois e o três. Vocês fizessem no caderno. Tá? Esse é o primeiro favor. O segundo favor que eu vou pedir é assim, ó. Por gentileza, façam de caneta, que fica melhor quando me manda. Dá pra enxergar melhor. E com letra legível. Gente, tem uns colegas que estão me mandando umas letras que, por favor, né? Então, ó. Exercício dois e exercício três no caderno. Caneta e letra legível. Tá certo? Você vai botar assim, ó. Exercício dois da página trinta e dois. Certo? E como é que você vai fazer? Aquilo que a gente sempre fez. As palavras aqui, ó. As palavras aqui, ó. Estão embaralhadas. Você só vai desembaralhar e formar a frase corretamente. Certo? Professor, eu preciso escrever aqui a pergunta. Não. Basta colocar a resposta. Ok? Certo? As palavras estão embaralhadas. Na letra A, eu tenho. Vá. Juan. A. Una. Película. Ver. Como é a frase correta? Tá? Esse terceiro aqui, ó. Ele já tem uma diferença. Que diferença é essa? Esse primeiro quadrado aqui é o início. Fernando e Miguel. Gabriel. Sônia e Iô. Emílio e Tu. Esse é o início. Só que esse daqui que vai ser o meio. E esse daqui que vai ser o final. Esse e esse estão embaralhados. Ou seja, esse é o início. Só que, por exemplo, com Fernando e Miguel. Qual desses quatro verbos eu vou usar para que esteja correto? E qual desses quatro finais aqui vai ficar correto? Então, diferente do segundo, o terceiro eu não vou mexer aqui, ó. Nessa primeira parte eu não mexo. Eu só vou precisar descobrir qual é o verbo correto e qual é o predicado correto. Entendido? Isso. Joia, joia. Já esse daqui, ó. O quarto quesito, eu posso colocar aqui. Tá? Esse quarto quesito é Escreva frases usando a estrutura I, mais a vogal A, mais o verbo no infinitivo. Como no exemplo. O sujeito for, que ele disse aqui, é Iô. O verbo é trabalhar. O verbo I, conjugado com Iô, é Iô, foi, a, e o restante ele repetiu, ó. Trabalhar em fim de semana. Aqui, na letra A, o sujeito é nosotros. Então, eu vou ter que botar aqui, ó. Começo com nosotros e como é a conjugação. Será que vai ser nosotros, foi? Claro que não, né? A conjugação desse verbo I é o que está na página 27. 27 lá em cima. Onde tem aqueles meninos conversando. Tá? Carolina é o próximo aqui, ó. Elia. Elia. Los ninhos. Elios. Tu. Esse daqui, gente, tá muito, mas muito fácil. Muito fácil. Até porque essa parte aqui, ó. Isso daqui. Tu não vai trocar absolutamente nada. Isso daqui só vai ser repetido. O que você só tem que prestar atenção. É como será o início de cada frase. Muito fácil. Esse você pode escrever aqui. Professor, mas se eu quiser escrever esse no caderno também posso? Pode. Mas dá pra escrever aqui. Tá bom? Mas se quiser escrever no caderno, o que tenho que fazer no caderno são esses dois. Ah, eu quero fazer esse também. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Tá bom? Legal. Quinto quesito, pra terminar. Escolha a opção correta de acordo com o sujeito da oração. Ou seja, com esses sujeitos aqui, ó. Na letra A, nós outros. Na letra B, eles. Na letra C, os estudios. Na letra D, nós outros. Na letra E, tu. Letra A, de novo. Nós outros. Qual é o verbo certo? Hablaremos ou vais a hablar? Letra B, segulhamente eles. Nos daremos ou darão? Letra C, os estudios. T, proporcionarão ou vais a proporcionar? Ok? Mesma coisa na letra D. Mesma coisa na letra E. O que você achar que é o correto, ou você sublinha, bota um tracinho embaixo, ou circula, tá? Ou bota de marca texto. Faça do jeito que você quiser. Ok? Terminou a página 32, tirou a foto, manda no privado do WhatsApp. Feito? Peço. Não façam de qualquer jeito. Não faça toque de caixa. Não faça de qualquer maneira. Assim não dá certo. Tá bom? Dúvidas, estou aqui no grupo. O que precisar é só me chamar. Tá joia, meu sétimo ano? Então nós temos correções para mandar. 29, 30 e 31. E exercício da página 32. Feito? Vamos lá. Um bom dia e uma boa aula para todo mundo. Se precisar, me chama aqui no grupo. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.